oi pessoal hoje está na segunda parte da toalhinha vou fazer a segunda parte dela e só esquece de deixar o joinha que é muito importante no meu canal tá puxa a dieta o pessoal no vídeo interior eu parei na 4 volta agora vou fazer de 5 sobe duas correntinha e aqui vocês vão fazer 6 ponto alto 2 3 4 5 e 6 e agora aqui vocês vão fazer duas correntinha uma duas vai pular aqui ó um dois três quatro cinco seis agora vai fazer duas correntinha de novo aqui ó pula aqui é todo esse processo tudo em roda tá pessoal terminei mais uma volta agora vamos para outra volta sobe duas correntinha aí vai fazer só duas perninha aqui ó duas perninha e vai fazer três pontinha aqui ó três correntinha mais duas perninha mais três correntinha mais duas perninha aqui em cima ó no meio uma duas aí mais uma duas três correntinha e pega no meio aqui duas perninha ó esse mesmo processo até o final pessoal vamos para a próxima volta agora aqui vai para o quarto ponto alto ó duas perninha e um e um e um e um coraçãozinho ali ó agora mais dois ponto alto e agora aqui vocês vão pôr um um ponto só aqui uma correntinha agora aqui põe um dois e uma correntinha aqui põe mais dois pontos alto um dois e um mais uma correntinha e aqui dois pontos altos dois e mais uma correntinha e mais dois pontos altos um esse mesmo processo até dá a volta toda ó e essa próxima volta é diferente um pouco ela vai uma perninha no meio né e aqui depois aqui vai quatro quatro então é duas dois ponto alto né e uma correntinha no meio dois ponto alto e agora faz duas correntinha e pega aqui no meio um ponto alto mais duas correntinha agora vem aqui vai fazer dois dois e uma correntinha pega aqui e terminei e terminei a volta agora essa é essa que eu vou fazer é diferente dessa que eu fiz pouquinho diferente pouca coisa e aqui vai fazer dois pontos altos e uma correntinha mais dois mesma coisa mas dois pontos altos e depois mais uma correntinha e deixe a linha tá roscando aqui atrás aí você vai fazer assim você vai por detrás aqui aqui ó e faz um mais uma correntinha ele vai ficar assim por cima e aqui você vai pegar aqui ó dois pontos altos uma correntinha mais dois pontos altos aqui ó uma correntinha e aqui mais uma correntinha e aqui mais você vai pegar por detrás ó por detrás ó tá vendo aí depois puxa pra lá aqui mais uma correntinha e vai vir aqui e dois pontos altos e uma correntinha mais dois pontos altos uma correntinha agora você vai pegar por baixo aqui tá vendo fica muito bonito ó pessoal essa daqui que eu fiz vai ser tudinho igual essa aqui ó tudo igual depois é o bico que é diferente né aí eu vou fazer no outro vídeo pessoal se vocês estão gostando do vídeo do crochê da tolinha aqui deixa o joinha inscreve no meu canal até o próximo vídeo tchau